o relatório de dispositivos móveis ele vai trazer pra gente na visão geral aqui é dos três as três categorias de dispositivo que são desktop mobile e tablet a gente vai ter uma noção de como os usuários estão acessando nosso site em cada uma delas então a gente vai conseguir entender através desse relatório se a gente está tendo um fluxo legal por exemplo no pelo celular usuário pelo celular está conseguindo acessar está ficando a quantidade de tempo exato ele estava vendo a quantidade de páginas que a gente espera dessa forma a gente consegue entender se a gente tiver com uma taxa de rejeição muito alta se a gente é com uma baixa duração de sessão do usuário a gente pode entender que está tendo algum problema nesse acesso dele e por isso que ele está ficando menos tempo a gente tem que observar como está se comportando como o nosso site está carregando a versão mobile e se tem alguma coisa que a gente pode corrigir para melhorar isso aí e melhorar o acesso do usuário ok porque a gente consegue ver quem converte mais tem negócios principalmente hoje em dia tem muito negócio que tem muito mais acesso via mobile do que via desktop e as pessoas convertem mais por ali pelo mobile mesmo que é mais simplificado para ela mais rápido para ela então dentro de uma estratégia é importante a gente ver também como é que está com a taxa de conversão em cada um desses dispositivos para melhorar o dispositivo que não tá caminhando muito bem ou se tiver dentro do nosso planejamento dentro da nossa estratégia forçar para aumentar cada vez mais os números do dispositivo que já está funcionando tá agora olhando aqui o relatório de dispositivos ele vai trazer uma forma um pouco mais detalhada pra gente é quais são os dispositivos que as pessoas utilizam para acessar o nosso site na visão geral a gente viu lá tinha desktop mobile e tablet mas aqui ele traz exatamente qual é o dispositivo que a pessoa está usando a gente analisa aqui que iphone é o dispositivo que as pessoas mais utilizam para acessar o site mas aquele tem um detalhe diferente do samsung por exemplo o do xiaomi e algumas outras marcas ele não vai separar o iphone por iphone x iphone 9 iphone 6 não pra ele é tudo apple iphone tá a gente vai ver aqui na parte de marcas dos dispositivos onde ele vai trazer por marca cada um deles aí por marca a gente vê que a samsung tá um pouquinho na frente aí o que é legal fazer é observar dentro desse relatório a gente pode testar o nosso site em cada um dos dispositivos já que a maioria se utiliza um navegador igual vai estar aparecendo para todos que vai que pode mudar um pouco de um para outro só é a resolução de tela mas geralmente aparece no mesmo padrão é interessante para a gente fazer campanha é pode ter segmentos que é importante entender qual dispositivo a pessoa tem para poder fazer uma campanha voltada ali direto para essa pessoa para aparecer só para quem tem esse tipo de dispositivo pode ser interessante para ela é uma campanha no google ads por exemplo é desse tipo de perfil tá provedor de serviços é o mesmo que a gente falou na parte da tecnologia o google analytics ele não traz mais esse tipo de informação tá seletor de entrada do dispositivo é como o usuário acessa como ele usa o dispositivo dele aí tem o touch mouse ou trackpad trackpad é o que a gente usa no notebook quando a gente não usa o mouse no notebook tem aquele espacinho para você passar o dedo ali e clicar né essas são informações que estrategicamente aqui não tem muita importância mas que o google analytics ainda puxa né essas informações do usuário e aí e aí e aí